E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu vou vlogar o nosso domingo, vou fazer umas coisas, então decidi vlogar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Beijo. Ó, vou começar lavando essa louça, que ontem a gente nem lavou louça nem nada, né? Então eu vou lavar essa louça aqui, que tá... a pia tá cheia de louça, ó. Cheia. Aí o Gabriel tá fazendo almoço. Ai, meu Deus, já tá quente. Ele tá fazendo arroz e vai fazer brócolis no vapor pra botar no arroz. Gente, eu lavei toda a louça, né, ó, toda mesmo. E como eu demorei lavando louça, foi o tempo que o Gabriel fez o almoço. Aí vai servir aqui, a gente vai almoçar e depois eu continuo organizando a casa e vou vlogando pra vocês tudo, tá bom? Nem mostrei pra vocês o almoço, mas foi arroz, feijão e frango, né, filha? Tá ali, ó, a Anai ainda tá comendo. Eu tô comendo sozinha, né, mamãe? Foi igual que eu fiz também. É. Aí. Eu já almocei, a Anai tá almoçando aqui, ela tá comendo sozinha, né, mamãe? Eu tô esperando ela terminar pra levar o prato dela. Ai, gente, sério. Fico muito chateada. Já lavei uma pilha de louça, ainda tem mais do almoço. Ai, gente. Gente, é o ciclo, né? Ai, eu vou tomar minhas vitaminas porque eu acabei esquecendo. E aí esse daqui é o ácido fólico, né? E também o sulfato ferroso. Eu tomo um porque o sulfato é 10mg e tenho que tomar dois ácidos fólicos porque cada um é 5mg. Entendeu? Aqui é a minha farmacinha provisória. É isto. Agora, gente, eu vou tirar essas roupas aqui, tá? Que já estão secas, eu lavei na mão. Aí eu vou ver o que que tá... Porque tem mesmo coisinha úmida. Vocês estão vendo? A luz tá até estourando, ó. É o sol. Aí eu vou tirar as roupas, né? Já tenho roupa aqui de molho pra enxaguar. Tá? Pra enxaguar, pra estender. Então eu vou fazer essas coisinhas aqui agora. Ó, gente, eu já enxaguei, estendi todas as roupas. Agora eu tô aqui, ó, lavando esse banheiro daqui de fora. Já lavei o vaso. Aí eu vou dar uma esfregada. Já joguei um sabão, vou dar uma esfregada aqui no chão. Não é porque é ele que a gente tá usando bastante. Ai, bate meu pé. Então eu vou lavar ele. Terminei lá fora. Agora eu vou dar uma limpada nesse fogão que tá... Vocês estão vendo? Só gordura. Aí eu vou limpar ele. Uhum. Tirar toda essa... Eu primeiro tiro com o pano de paninho molhado. Aí depois eu passo um produto com a esponja. Retiro. Entendeu? Ó, gente, agora a Gabriel vai arrumar o quarto. Aí eu vou dar uma ajudada aqui. Porque enquanto ele arruma a cama, eu vou ajeitando as nossas roupas, né? E fica tudo... Jogada. Ó, essas coisas aqui são as coisas do Oliver, que chegaram da Shopee. São as últimas coisas que eu comprei dele na Shopee e chegou. E aí eu tô esperando o resto chegar. Aí quando o resto chegar, eu vou mostrar pra vocês, gravar um vídeo. Aquilo ali, vocês já viram, né? Tem o vídeo aí, tudinho, aonde eu mostrei o enxoval dele. Parte do enxoval dele. E aí eu vou mostrar essa outra parte aqui, que já tem umas roupinhas, já tem bastante coisa, graças a Deus. Ó, gente, o quarto já tá arrumado. O Gabriel tá varrendo. E aí, ele já varre o quarto e a cozinha. E a cozinha já tá também... Não tá balançada. Só o fogão, né? Que tava sujo. E aquelas louças ali, eu só vou lavar quando eu tirar aquelas do escorridor. Porque eu não enxugo a louça aqui em casa. Deixa secar mesmo. Gente, amanhã é segunda, né? Vai pra creche. Então, eu vou já deixar ajeitadas as coisinhas dela. Né? Vou pegar ali o que falta pra colocar aqui dentro. Vou organizar, porque ela ficou uma semana sem ir, porque ela ficou gripada. Agora, graças a Deus, ela já tá bem melhor. E é isto. Ó, aí aqui eu já separei o cobertor, a toalha e um pá de roupa. Aí eu vou só lavar a sandalinha, porque como ela toma banho lá, então tem que levar a sandalinha. Por mais que ela vá de... Como é o nome? De sapatilha, ela tem que levar um pá de sandalinha. Ó, gente. Eu vou lavar essa percatinha aqui pra ela ir. Ah, cara. Não vai dar. Poxa, que saco. Olha que aconteceu. Ai, que ódio. Vou ver outro sapatinho. Enfim, né? Ela ia com esse. Mas ele, tipo, meio que soltou daqui, ó. Então, não vai dar pra ela ir com este. E já que soltou, eu nem vou lavar pra ela usar, porque, ó, vai ficar soltando. Porque, cara, se não for cola específica pra esse material aqui, não adianta. Eu vou lavar só a sandalinha e vou separar um tenzinho. Aqui, ó, gente. Já separei. Relaxem que não tá sujo, tá? Já tava bem limpo. Aí eu vou deixar aqui e vou lavar a sandália. Vou botar na necessaire pra ela levar. Já lavei. Já tá aqui. É isto. Gente, eu tomei um banho com a Nay. E aí ela já se arrumou. Falta só pentear meu cabelo. E eu já tô vestida, né? Que a gente vai levar lá no parquinho. É o morto. Lá no morto. A gente vai levar ela lá. Eu vou mostrar pra vocês como ela tá arrumada. Ó, gente, o look dela tá brava, porque ela tá querendo mexer ali no parafuso. Que o pai dela tá ajeitando o ventilador e eu não deixei, né? Ó, ela sempre vai de shortinha e blusinha, né, mãe? Agora eu não gosto de fazer piteado. É só de usar tiara. E aí é isto. Tô te esperando, Gabriel. Cara, eu tô aqui catando brinquedos. Desses de terrinha, sabe? É... É... Como é que se fala? Balde, pazinha. Só que aí eu tô... Ela tá, por enquanto, com esse cestinho pequeno, né? Aí eu tô tentando, tirando aqui pra catar tudinho. Eu fazia tanta bagunça. Pra ela levar, porque lá tem terra. E aí ela brinca. Ó, gente. Ajeitei tudo. Tá? Dá pra levar. Aí ela... A gente comprou uma vez isso daqui. Aí eu guardei e eu fiz, né? Botei água e sabão. Pra ela brincar lá. A gente tá aqui na Praça Batista Campos, que aqui é caminho pro parquinho que a gente vai. E tá muito linda a tarde hoje. Essa praça é a coisa mais linda que tem. Eu tô, tipo, no... No centro da praça, que fica esse coreto central aqui, ó. Vocês tão ouvindo? Essa é a Anai. E aí, ó. Gente, essa praça é muito linda. E se a prefeitura cuidasse, ela seria ainda mais bonita. Aí a gente... Mas a gente não vai ficar aqui. A gente tá... Que ela é caminho pra onde a gente tá indo. Ó. Ó, gente. Tá chovendo. Infelizmente, começou a chover. E agora a gente tá aqui esperando a gente pra passar. Comendo. Eu tô comendo maçã. E a Anai tá comendo essa bolacha aqui, ó. Gente, a gente acabou de chegar. Né? Já tá de noite. Na verdade... É, a gente acabou de chegar. Porque depois do outro, a gente foi lá pra casa da minha sogra. A gente foi lanchar lá. Entendeu? Aí agora a gente tá aqui em casa. Eu vou fazer umas coisas. Vou vlogando pra vocês, tá bom? Gente, a gente vai fazer janta. Amor, o que é que tu vai fazer aí? Eu tô lavando essa panela aqui. Tem essa panela aqui que guardou a salsicha, cara. Mas não põe no meio da salsicha, porque essa salsicha é tão seca. A gente vai fazer macarrão com salsicha pra gente ir jantar. Eu vou fazer o macarrão. Porra, ele não quer macarrão? Eu não vou fazer macarrão. Porra, ele não vai fazer macarrão? Eu tô coçado. Eu não. Eu odeio fazer macarrão. Ó, gente. Já vou ter água pra fazer macarrão. O Gabriel vai cortar salsicha. Vou pegar a salsicha da sala, que não vai dar formiga. Vai cortar salsicha pra gente fazer o papá. Ó, gente. O Gabriel tá fazendo salsicha. E eu vou fazer o macarrão. Porque como vocês já bem viram e não gostam de fazer macarrão. Daí eu vou fazer. Jantinha pronta. Gente, olha que só faltou aqui uma cebola. Cebola e um alhozinho. Mas pra mim não funciona a comida sem... Se tiver... Ah, tem que ter cebola. Não funciona só com o outro, entendeu? Porque eu gosto dos dois juntos. Mas já tá pronto. E como de costume, olha só esse barrigão. Esse barrigão de mamãe que tá até sujo aqui. Que é manteiga, ketchup que a gente tava jantando. Olha, gente. Nem tá... Minha barriga tá bem durinha. Tá quietinho aqui, né? Vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí do nosso domingo. Tá bom? Pra saber quem chegou até o final do vídeo. Obrigada, amor. Pega o maçã e o maçã e o maçã e o maçã ainda... Comenta... 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 Comenta em leão! Leão. Comenta em leão. Que a homenagem é o Oliver, gente. Que é o leãozinho, né, Nath? É, o leão é o leão. E também comenta seleia. Não, não. É só uma palavra. Leão. Tá bom? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? É... Se vocês se identificam com o nosso conteúdo... É... Se inscrevam no canal. Me ajudem aí que eu tô... É... No caminho pra monetizar o canal. Então, né? Toda ajuda é bem-vinda. Se você caiu de paraquedas aqui. E se você já é inscrito, não esqueça de curtir, comentar. Tá bom? Que eu sempre tô respondendo vocês aí. Um beijo, um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau!